Fala, meu guerreiro! Tá na hora de você aprender ser um macho alfa. Vou te passar algumas dicas pra você seguir do começo ao fim. Beleza? Fica comigo. Primeiro ponto, irmão. Você tem que entender o que é e quem é o macho alfa. O macho alfa é o cara que tá no controle da situação. É o cara que decide, é o cara que vai pra cima, é o cara que resolve, é o cara que conhece os riscos e ele analisa friamente, ele é calculista. Ele não perde tempo com bobeira, ele não perde tempo com gente desprezível. Ele segue o jogo, ele faz o que tem que fazer, porque ele é extremamente egoísta. Quanto? Um egoísmo de si próprio. Ele sabe primeiro avaliar a sua saúde mental, a sua necessidade, pra depois ver a permissão de entregar a outra parte. Vou te explicar quais são algumas dicas aí. Vou te deixar três dicas específicas pra você entender como que o macho alfa age e como que tu deve agir. Fica ligado aí. Primeira dica é única, mano. Fato. Você precisa confiar em si mesmo. Irmão, o macho alfa, ele sabe o que ele quer. E ele confia em si próprio. Ele sabe que ele tem que mudar a energia que tá ao redor dele. Ele tem que mudar o dia a dia dele, mas só depende dele. Não são as coisas que vão mudar para ele. É ele que vai mudar o formato das coisas. É ele que vai pra cima. Então, quando alguma situação acontece, principalmente negativa, ele precisa imediatamente organizar a mente pra falar assim, cara, o que é melhor pra mim? Pô, por que que eu tenho que fazer isso? Eu preciso melhorar. Vou pra cima, eu vou fazer, eu vou fazer acontecer. Ele não se permite que as pessoas o desvalorizem. Ele sabe, ele reconhece o valor dele. Então, ele confia em si próprio. Então, quando o fato dele, por algum motivo, errar em algum canto, que é normal no ser humano, ele não se deixa rebaixar nem se menosprezar por isso. Ele reconhece. E ele vai em frente, mano. É assim que funciona a mentalidade de um macho alfa. Uma outra dica que eu vou explicar pra você, a segunda dica que você tem que guardar muito bem, é essa aqui, ó. Confiamos muito bem e sabemos os nossos medos. Nós não temos medo de falar dos nossos medos. A gente tem receios. E a gente fala, expõe. Você precisa entender esse conceito. O macho alfa não é o cara que esconde os seus defeitos, nada disso. Ele fala, ele reconhece. Cara, eu sou muito bom nisso. Eu não sou bom naquilo. Eu preciso melhorar muito isso. Eu tô trabalhando pra evoluir mais nisso aqui. Eu preciso entender um pouco mais. Eu não tenho conhecimento disso. Mas do que eu faço, eu conheço muito bem. Só que isso eu não conheço. Então, eu busco ajuda. Eu busco conhecimento. Vídeos como esse que vão fazer com que eu melhore a minha concentração pessoal, a minha motivação pessoal e até o meu entendimento de vida com o meu mesmo. É isso, cara. O macho alfa faz exatamente isso. O que você tá fazendo hoje, buscando esse conhecimento, é extremamente a atitude já de um macho alfa. Por isso que eu digo a vocês, quando a gente tá fazendo um coach aqui, a galera chega um pouco mais pra baixo. Pô, não tá dando tudo errado comigo. Não sei o que fazer. Tudo bem, guerreiro. Pode até ser um lapso temporal. Sabe? Por um momento assim, você se permite ser essa pessoa mais fragilizada. E você entende. Mas isso não é fraqueza. Isso é coragem. Saber se expor. Saber falar. Pô, não tá se sentindo bem nessa situação. Não sabe como resolver. Isso já é o princípio de um macho alfa. Então, esse é o ponto. Se você tá nesse game, nesse momento, é isso, guerreiro. Você é um macho alfa. Você só tem que organizar as coisas. Às vezes, você precisa só se acalmar pra entender as oportunidades que a vida tá te dando pra resolver esse conceito que você precisa. Você precisa saber o que é melhor pra si mesmo. Então, não fique triste. Não fique magoado. Não fique nervoso. E nem com medo. Porque um macho alfa, ele expõe. Ele fala, cara, isso aqui eu não conheço. Eu tô me deixando pra baixo. Eu preciso de uma ajuda. Se puder me ajudar, eu agradeço. E as mulheres amam isso. Quando você dialoga com uma mulher e, de repente, você tá lá empolgadão. Cara, que eu faço isso, faço aquilo. Eu sou bom nisso, eu sou bom nisso. Pô, mas você é perfeito. Não, eu não sou perfeito. Eu erro muito. Isso aqui ainda erro pra caramba. Isso aqui eu não consigo. Sabe? Tanto que eu tô buscando um coach. Tô buscando um profissional pra me ajudar. Tô fazendo isso. Né? Faço mais disso. Preciso controlar mais minhas emoções. Então, eu tô nessa caminhada da busca pela evolução. Entendeu? É isso, guerreiro. Vamos pra cima. Terceira dica muito top. Você fica ligado aí. Você, um macho alto, compete com você mesmo. Você não abre o Instagram ou o Facebook e vê lá a foto de um cara, tá? Milionário, bam, 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 bam. Sabe? Todo estruturado, bem de vida, mulher, dinheiro e tal. E aí você fala, pô, quero ser esse cara. Não, você para e pensa assim, cara, eu preciso ser melhor hoje do que eu fui ontem. Essa é a atitude de um macho alto. Pô, ontem minha vida foi, aconteceu isso e eu posso fazer isso aqui melhor. Pra um dia estar tão bem quanto ele. Esse é o ponto. Você não se preocupa com o que o cara tem. Você se preocupa em fazer melhor no seu dia a dia. E você sabe que aquilo ali, uma hora é fato, vai chegar pra você também. Você busca isso, tá? E você, imediatamente, quando vê uma situação dessa, você não fica falando, chorando, que, porra, a grama do vizinho é mais verde. O cara, ah, mas o cara tem isso, o cara tem isso, eu não tenho. Não, você faz o seu conceito. O macho alto faz o conceito dele. Ele entende que ontem ele trabalhou bastante e não foi muito bem em alguns momentos. E ele vai corrigir isso. Ele vai falar, porra, hoje eu vou melhorar um pouco mais. Hoje eu vou fazer mais disso. Vou buscar exatamente isso. Então você é uma pessoa que vai pra cima. Sua competição é com você mesmo. Você está sempre em busca de uma melhora. Que é isso que nós fazemos. Nós queremos evoluir, entregar o melhor. Tudo que eu faço aqui é pra entregar o melhor pra você. Sem dúvida alguma. Eu quero entregar um conceito que você ouça, veja e entenda que, pô, você não é, às vezes, esse pequeno menospreso que você se dá. Você não é isso. Você é muito mais que isso. Tem muito mais aí dentro. Tem um leão guardado aí dentro. Só que precisa ser motivado. Ele precisa ser, sabe, aquela coisa, ele precisa ser estigado. E aí sim, você vai pra cima. O que está acontecendo é que, por algum motivo, as situações estão te colocando numa condição de tentar entender. Ele está machucando. É uma pancada atrás da outra. Faz parte, guerreiro. Faz parte. A escalada é exatamente essa. Por isso que se chama escalada. Todo dia um degrau que você vence. Essa é a escalada do sucesso. Se está tão difícil assim, é porque você tem merecimento de resolver. Você sabe resolver isso. Você só precisa focar. Não deixar o problema dominar. Você domina o problema. Tá? Então, esse é o ponto crucial de tudo. Você tem como dar a volta por cima. Sempre tem. Ah, é reconquista, tal? Não está acontecendo assim? Ela me deixou? Faz parte. Abraço, sucesso. Seja grato pelo que passou e segue em frente. Ah, não. Mas, pô, eu quero reconquistá-la também. Tudo bem. Perfeito. Direito seu. Ótimo. Vale a pena. Tá bom. Tanto que eu criei um curso. Está aqui. A gente está aí na semana da Reconquista. Está aí embaixo. O link está na descrição. Pode verificar. Tá? Acompanha isso. Vai para cima. Pô, não. Preciso de um coach. Quero fazer um coach. Perfeito. Só chamar. Essa busca funciona assim. Entendeu? Na sua evolução. Não existe mal que dure para sempre. Tudo tem um prazo. E até o momento de você resolver isso, o prazo vai se estendendo. Quando você resolve enfrentar, pronto. O prazo é em curto. Então, invista em você, mano. Foca em você. Beleza? Hoje à noite tem a live de como lidar com mulheres narcisistas. Então, eu espero você na live hoje, 8 horas da noite. Entra aqui. Clique aqui. O link está aqui na descrição. Acompanhe essa live. Essa live vai ser top. São várias perguntas que a gente faz nos grupos. Tem um grupo do Telegram. Se você quiser fazer parte, vai ser um prazer. Entra lá. Participa. Tem várias enquetes. A gente segue por aí para depois fazer exatamente esses vídeos direcionados. A gente se encontra aí no próximo vídeo. Tamo junto. Shalom. Shalom. Se inscreva no canal.